Voltei uma boa tarde pra vocês, voltei agora pra mostrar o nosso banquete, olha. Olha o prazo do garoto. Voltei pouco, né? Porque se ele quiser mais, eu coloco mais. Esse tá o meu prato. Eu hoje vou comer feijão, tá? Esse tá o meu prato. Aqui tá a salada. A salada aí, ó. Aqui tá o peixe frito. O almoço é feijão, arroz, sapadinho de giló, peixe frito, salada de alface. É tudo de bom. Uma pitadinha de amor. É a cara da riqueza. Esperando só minha filha chegar pra gente gravar ela também e a gente sentar pra almoçar. Tá ok? Olha o pratinho da minha filha, ó, ó, ó. É, na hora boa, de matar a fome. Olha só. Dando fastidio que faz gosto. Aí o pai dela, ó. Tão fazendo regime. Tão fazendo regime os dois, ó. Olha ele aí na mesa, olha pra cá, pai. Boa tarde, meu povo, você vira almoçar? Olha o velhinho mais uma vez aí mostrando que é a Bietá. Olha lá, minha filha lá. Gente, eu botei pouco só pra vocês não se assustarem com o meu prato, tá? Porque, olha, pra quem esteve à beira da morte, viu a morte de frente. Eu fiquei pele e osso, uma caveira, porque eu fiquei com tuberculose. Tudo que eu comia eu botava pra fora, não parava nem água no meu estômago. Hoje eu louvo a Deus, dou glória a Deus, porque eu passei, eu não fiquei naquele vale. Eu sobrevivi, eu sou uma vencedora. Eu sobrevivi. Então, eu dou valor a cada garfada de comida que hoje eu como e fica no meu estômago. Com certeza. Entendeu? Porque quem esteve à beira da morte achou que não ia sobreviver. Hoje estou aqui. Gorda de novo, ó. Pela onde? Parecendo uma bola. Parecendo uma bola. Só quem ficou assim, chupado. Só a pele e osso mesmo. Agora eu estou com uma bolinha, mas eu estou feliz. Graças a Deus. Desde que eu estou. Entendeu? Então, ó. Um beijo pra vocês. Um feliz sábado. Um ótimo domingo. E uma semana mega, super, ultra abençoada. Cada dia da semana, com uma pitadinha de amor e com a benção de Deus pra cada um de vocês, tá? Tchau. Beijo. Olha, vocês viram como é que eu fiquei falando com vocês sempre sobre a minha filha. E ela está aí hoje, pra honra e glória do Senhor, falando como ela está. E eu estou muito feliz, graças a Deus. Pensei de perder minha filha, mas Deus não deixou, né? Então, um bom dia, uma boa tarde pra vocês. Fique com Deus. Nós agora vamos almoçar. Pra gente acabar de almoçar, eu volto a falar com vocês. Bom, minhas meninas, já acabamos de almoçar. Já estamos tirando a mesa, já, né? Eu vou acabar de tirar a mesa aqui, tomar um cafezinho. E daqui a pouco eu estou indo embora. É uma pena, né? Cheguei muito tarde. Mas, já deu pra matar a saudade um pouco, né? Ai, velho, é a Inilda, que a gente vai ficar de tempo com a Inilda, né? Oxe, tá doida mesmo, né? Tá à vontade. Correu, escorregou, caiu ali. Não posso não, Diego, é da terra, olha a terra. Olha a terra. Ih, você me lampeu? É, você me lampeu. Olha como é que ele é lindo, olha. Olha a terra. Vai sair na fora. Ela não deixa. Ai, ui, 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 um, 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 um. Eu não sei mais perto. Ela é peço que é gato. É. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só. Olha que ela está espiada, olha. Olha só. Olha só. Já, 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 já. Olha só. Você tem que cuidar com ela na rua pra você ir para a noite ainda. Não, ela não sai não. Não, porque... Não sei como é que é o nome dela. Ei? Hanna. Hanna, Hanna, Hanna. Hanna, vem cá. Ah, Hanna. Senta aí. Sim. Tá falando bagunça? Viu ela como é que é o nome dela? Obedece a mãe dela, ó. Dá a pata. Ó, ela dá a pata com a mãe dela, ó. Isso. Muito bem. Olha só, ele cheirinho, ó. Viu assim, vou mostrar o braço pra me mostrar. Ela com a Renilda, olha lá, olha. Como é que ela é carinhosa. Ela é pitbull, gente. É a minha pitbull tosca ela. Viu como é que ela é linda? Dá um beijo, mãe. Um beijo. Dá um beijo. Um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Ai, que delícia! É, mas, minhas irmãs, eu não quero um desse, não. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela tinha um... Como é que eu falo? Você tinha mesmo, hein, o da outra? Eu tenho um arroz de vale. Ela tem um arroz de vale também, mas só que não tá aqui. É a Lupita. É a Lupita. Tá na casa do meu neto. É enorme. Eu tenho mais medo dela do que da Lupita. Entendeu? Tenho mais medo dela do que da Lupita. Tá bom, chega. Ó, ó. Tá bom. Ai, chega pra lá, chega pra lá. Vai pra lá. Ai, chega pra lá, chega pra lá. Não, não pode. Ai, chega pra lá, chega pra lá, vai pra lá. Não. O milho tá cheirado. Opa! Pode me dar meu amidoinho pra me levar, tá? Pai, a remílio já passou tudo ali. O que eu gosto é o negócio. Sai, Lupita, sai. Rana. Rana, sai, Rana. Vai aí, tá, Rana. Tá, meus amores. Estou aqui na casa dele. Daqui a pouco estou indo embora. Né? É... Já tiramos a mesa, tá vendo? Agora vamos tomar um café. Né? Porque eu liguei pra ela ontem dizendo que vinha pra cá. Só que ela não me deu o retorno e pensei que ela não estivesse em casa. Aí hoje de manhã ela me ligou. Já era 9 horas até que eu chegasse aqui. E eu falei pra ela ontem dizendo que vinha pra cá. Mas... Aí viemos e almoçamos e daqui a pouco a gente vai ir embora. É o boneguinho, boneguinho. É o boneguinho, boneguinho, boneguinho. E meu boneguinho tá com medo da cachorra. Da Rana. Não, Rana, não. É o boneguinho, boneguinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela é muito bruta pra brincar. Ela não sabe brincar não, ela é bruta. Tá bom, tá bom, tá bom. A mãe chamou, ela obedeceu, ela foi atrás da mãe. Vamos, meninas, ora. Acabamos o almoço, estamos tomando um cafezinho pra encerrar o expediente. Olha só. Acabou de comer, tá tomando café com amendoim. Muito bom. Uma delícia. Olha o meu menino ali, olha. Olha o menino ali, olha. Menino de ouro. Bom, então eu vou encerrar. Uma boa tarde pra vocês. Fico com Deus e abençoe vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. Meu pastor já nos faltará. Prosperidade é dom de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, olha. Um beijo no coração de vocês. Estou sentadinha aqui, olha. Tomando meu cafezinho, que é uma delícia, olha. Um beijo pra vocês no coração de vocês. Fico com Deus. Fico com Deus e abençoe vocês. Botei minha mão na frente da gravação. Olha, vê se pode. É coisa de velho mesmo, né? Beijo, meus amores. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.